Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Minuto do Trabalho. Aqui você tira suas dúvidas sobre direitos trabalhistas com especialistas da Justiça do Trabalho do Ceará. Hoje nós temos aqui no estúdio o Juiz do Trabalho Jaime Luiz Bezerra Araújo e nos próximos blocos o Desembargador Clóvis Valença Alves Filho e o Juiz do Trabalho André Braga Barreto estarão conosco. Diretamente do Fórum Altranunes, a Juíza do Trabalho Ivânia Silva Araújo também irá responder às perguntas dos participantes. Tem alguma dúvida sobre direito do trabalho? A gente esclarece para você. Você já foi discriminado no trabalho por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero? E se você tem autismo, sabe quais são seus direitos? E aquela história de ter que responder e-mails ou mensagens fora do horário de trabalho, é justo? No Minuto do Trabalho de hoje, a gente vai te dar as respostas que você precisa. São temas super importantes e que afetam a vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Fique atento e participe desta conversa. Você não vai querer perder. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Para começarmos, temos o prazer de receber o juiz titular da primeira vara do trabalho de Sobral, Jaime Luiz Bezerra Araújo. Seja muito bem-vindo, doutor Jaime. Eu que agradeço, Jaime. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu que sou assíduo, assisto mesmo e acho muito interessante. É uma iniciativa muito legal, tanto em um canal de discussão como divulgação dos direitos trabalhistas. Carteira de Trabalho Digital. Como dar entrada numa ação do trabalho sem advogado e duração de licença maternidade? Esses são os assuntos que serão abordados nessa primeira rodada de perguntas do programa Minuto do Trabalho. Vamos assistir às dúvidas dos participantes? Meu nome é Jardam, sou professor, tenho uma filha de 16 anos. Como eu faço para achilar carteiras de trabalho nos dias atuais no mundo digitais? Muito bem, professor Jardam. Essa é uma pergunta muito comum em sala de audiência. A gente escuta muito, né? Feita tanto por trabalhadores como pequenos empreendedores, que tem essa dificuldade de saber como operacionaliza. É bem simples, né? Você deve baixar nos aplicativos, ou no Google Play ou no iOS, o aplicativo Carteira Digital e também o aplicativo .gov. Então, de posse desses dois aplicativos, você deve realizar o cadastro, né? E a partir desse cadastro é liberado o acesso pelo .gov. E a partir desses dados, você vai ter todo o acesso a todo o seu histórico de vínculos anteriores, de benefícios e poder utilizar normalmente a sua carteira digital. Meu nome é Geteana. Eu trabalho com lanche há 20 anos. Eu queria saber como é que eu faço para entrar na justiça atrás dos meus direitos sem advogado? Muito bem, Geteana. A sua pergunta é muito interessante, né? Embora o advogado seja indispensável, né? A administração da justiça. A justiça trabalha tem essa peculiaridade. Ela sempre previu, né? A possibilidade do chamado just postulante, né? Que você ingressar sozinha, né? Sem necessidade de advogado, caso não queira. E o procedimento é muito simples. Você pode fazer de casa. Basta acessar o site, né? trt7.jus.br Na aba serviços, abertura de processo sem advogado e a termação virtual. O que seria isso? Há um formulário. Nesse formulário você deve preencher com seus dados, né? Com os fatos, né? Que trataram da relação de emprego. E esses fatos devem ser narrados sem nenhuma preocupação com o juiz de que isso, né? São breves... É uma simples, né? Narração do que aconteceu. Preenchido o formulário, devem ser anexados, né? Os documentos básicos, como a RG, a carteira de trabalho, né? O CPF. O comprovante de endereço atualizado, né? E esses documentos serão recebidos, né? Pelo serviço do tribunal, que enviará um recibo, né? Por e-mail cadastrado, constando, inclusive, a data da audiência inicial. Caso você não se sinta confortável com esse procedimento, há também a possibilidade, né? De comparecer a um dos fóruns na capital ou no interior. E os servidores terão imenso prazer em auxiliá-lo nesse procedimento. Olá! Eu gostaria de fazer uma pergunta para o juiz do trabalho a respeito da maternidade, da licença maternidade das mães. Porque tem a amamentação, nessa amamentação já tem a alimentação, já é completa. E os 120 dias que a gente tem hoje é muito pouco. É preciso pensar em estender um pouco mais esse tempo para que essa mãe possa ficar um pouco mais com esse filho. Seria possível? Muito boa a sua pergunta, Raquel. Uma pergunta bem interessante, porque o salário maternidade envolve uma preocupação social. E essa preocupação tanto com o trabalho da mulher, como com a própria saúde física e mental da gestante e do recém-nascido. De fato, o prazo comum é 120 dias, a licença maternidade. Mas existem algumas hipóteses de prorrogação desse período. Uma das hipóteses mais comuns são as chamadas intercorrências médicas, né? Que são problemas relacionados ao parto. E nesse caso, caso haja uma internação hospitalar, o prazo de 120 dias seriam contados apenas a partir da alta da gestante ou do recém-nascido. Outra hipótese muito comum também de extensão desse período dos 120 dias seria a prorrogação por mais 60 dias. E esse direito é previsto para aqueles empregados de empresas vinculados ao programa Empresa Cidadã. Bem como alguns funcionários públicos que possuem esse direito por lei específica. A participação de vocês é fundamental para o nosso programa. Hoje, uma telespectadora terá a oportunidade de ter sua dúvida esclarecida sobre os direitos do público LGBTQIAPN+, no ambiente de trabalho. Vamos acompanhar a resposta da juíza do trabalho e diretora do fórum, Altranunes, Ivânia Silva Araújo, entender melhor sobre esse assunto tão importante. Olá, eu sou Andréa Rossati, coordenadora da diversidade sexual da Prefeitura de Fortaleza. E eu gostaria de saber como a Justiça do Trabalho está acompanhando os casos de demissão por conta de preconceito, discriminação, em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. E isso quem sofre mais são pessoas trans, travestis, mulheres trans e homens trans. Então, eu gostaria de saber o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para proteger o direito desses trabalhadores LGBTQIAPN+. Andréa Rossati, sua pergunta é de grande pertinência, principalmente no momento atual da nossa sociedade, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. A Justiça do Trabalho no Brasil tem adotado diversas medidas para proteger os direitos do público LGBTQIAPN+, justamente para combater a discriminação no ambiente de trabalho. Algumas dessas ações e medidas incluem as próprias decisões judiciais, as quais vêm sendo muitas favoráveis, desde que evidentemente bem provadas. De modo que vários trabalhadores têm obtido o ganho de causa. Essas decisões muitas vezes manifestam e resultam em indenizações por danos morais e reintegração ao emprego, além de inibirem a reiteração dessas condutas discriminatórias. Divulgação de normas e direitos antidiscriminatórios também é uma outra medida, pois a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, e outras legislações específicas e pertinentes, vêm estabelecendo a proibição de qualquer discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. A Justiça do Trabalho no Ceará, ela tem parceria com o programa do Ministério Público Estadual, que se chama Dialogando nas Empresas, o qual divulga, dentre outras, essas normas. Temos também os comitês e subcomitês, pois a Justiça do Trabalho, ela busca mostrar a equidade e igualdade de gênero no ambiente de trabalho, promovendo o acolhimento, recebendo denúncias internas de discriminação, e, além do que, realizam diversas ações de conscientização sobre o tema. A sua pergunta sobre direitos trabalhistas pode ser a de muitos outros trabalhadores. Não perca a oportunidade de se informar com quem entende do assunto. Logo após o intervalo, o desembargador Clóvis Valença estará aqui para te ajudar. Direitos trabalhistas da pessoa com espectro autista, contratação dos profissionais da beleza e contrato por prazo determinado, são as temáticas a serem debatidas nesse segundo bloco do programa Minuto do Trabalho. O nosso convidado para falar de temas tão importantes é o Corregedor Regional do TRT do Ceará, desembargador Clóvis Valença Alves Filho. Seja bem-vindo, doutor Clóvis. Obrigado, Jamile. Eu que agradeço o convite e estarei à disposição aqui dos nossos telespectadores para responder as indagações. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Logo depois, o Corregedor do TRT do Ceará faz suas explicações aqui do estúdio. Olá, eu me chamo Kainan, sou autista, tenho 19 anos, aí eu penso em saber quais os direitos trabalhistas que a pessoa do grupo espectro autista tem de trabalhar. Kainan, a pergunta que você me traz é bastante desafiadora. E eu vou começar respondendo dizendo o seguinte, que as pessoas com o transtorno do espectro autista não podem ser discriminadas. consequentemente, dizendo que elas não podem ser discriminadas, eu posso asseverar para vocês que em uma relação contratual trabalhista, elas têm todos os direitos inerentes à existência de um contrato de trabalho. Não pode haver discriminação entre a pessoa que se encontra com o transtorno do aspecto autista nem um outro qualquer trabalhador. É importante também dizer que esses trabalhadores, eles são agasalhados pelo direito de ter, no momento do início da sua relação empregatista, a sua carteira de trabalho e previdência social anotada e, consequentemente, ao iniciar a relação, não deve receber menos do que o salário mínimo nacionalmente unificado. Oi, eu sou a Carla, eu trabalho como cabeleireira e maquiadora e eu gostaria de saber como funciona a lei para a contratação dos profissionais da beleza. Carla, eu posso iniciar, responder a tua pergunta com a seguinte assertiva. Nós temos duas formas de iniciarmos uma relação entre o profissional da beleza e a proprietária ou o proprietário do salão. A primeira forma é a tradicional, é aquela em que você contrata o trabalhador como empregado e aí, consequentemente, ele vai ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT, e vai ter todos os direitos que são previstos em virtude de um vínculo empregatista. A segunda forma é através da parceria. Essa parceria, inclusive, é um contrato de parceria e esse contrato de parceria está, inclusive, previsto na Lei nº 13.352, de 2016. É a chamada Lei do Salão Parceiro sobre o Regime de Trabalho Autônomo. Então, você celebra com aquele trabalhador esse contrato de autônomo e estabelece as regras, os normativos que ambos, tanto o tomador do serviço quanto o prestador do serviço, terão que observar, terão que cumprir. Então, são essas duas formas em que nós podemos ter a contratação de um profissional para trabalhar no salão de beleza. Olá, meu nome é Manuel, empregado, público, engenheiro. Eu gostaria de saber, em questão da CLT, para empregar temporário, se há necessidade de assinar carteira. Manuel, essa tua indagação é muito interessante. Por quê? Porque muita gente confunde a necessidade da assinatura da CTPS ou não. E, por vezes, as pessoas até indagam, e eu vou procurar te responder fazendo esse comparativo, sobre o contrato temporário, o contrato por prazo determinado, o contrato de experiência. Então, todos esses são modelos de contrato de trabalho a prazo. O que é que eu quero dizer com isso? Que o contrato a prazo é aquele que você tem a ciência no momento em que ele vai ser cumprido, no momento em que ele vai ter início, da data em que ele irá começar e a data do seu término. Há obrigação da assinatura da CTPS, que é o ponto-chave da sua indagação? Sim, todo e qualquer contrato de trabalho que se inicia, seja ele por prazo determinado, seja ele por prazo indeterminado, há a necessidade desse vínculo empregatício ser consignado em seu documento de identificação profissional, que é a sua carteira de trabalho. E agora vamos ouvir mais uma pergunta e logo em seguida a juíza do trabalho, Ivane Araújo, vai dar as suas orientações diretamente do Fórum Altranumes. Vamos assistir? Meu nome é Francisco Alves da Silva. Eu sou... aconteceu um caso comigo em 92, eu trabalhava de operador de máquina na Fortaleza. Aí aconteceu um acidente comigo dentro do setor do trabalho. Aí perdi uma perna. Aí eu fui atrás dos meus direitos, não consegui. Recebi só o direito trabalhista, mas o direito da indenização não foi recebido. Mas qual é o são dos meus direitos? Francisco Alves, na sua pergunta, você fala que sofreu um acidente de trabalho em que perdeu um membro inferior, no caso, uma perna. Trata-se de um acidente grave, que ele causou uma lesão de grande porte. Trata-se, no caso, de um acidente de trabalho típico, de acordo com a lei. Por quê? Porque ele aconteceu durante a sua jornada de trabalho. O momento em que nasceu para você o direito de ir para a justiça, reivindicar indenização, ele nasceu naquele momento exato em que o acidente aconteceu. A partir desse momento é que se inicia a contagem do prazo da prescrição. E aí você me diz, doutora, qual é esse prazo? Bom, dois anos, contagem da extinção do contrato de trabalho, ou cinco anos da vigência do contrato de trabalho. Mas tudo começando quando esse prazo? Quando você teve ciência da consolidação da lesão. No teu caso, em 1992, você tentou receber esse dinheiro da indenização e das verbas recisórias. E eu creio que foi diretamente perante a empresa. A empresa só te pagou as verbas recisórias. E você, a partir dali, deveria ter procurado a justiça do trabalho. Mas, lamentavelmente, Francisco Alves, você deixou o tempo passar. Vejamos, agora em 2024, você nos pergunta o que a justiça do trabalho pode fazer por você. Mais nada. Porque já passaram, foi 32 anos. Dessa forma, é lamentável uma perda de uma ação que tinha tudo para dar certo. Porque um acidente de trabalho, nas suas condições, demonstra que é a culpa do empregador, que talvez não adotou as medidas necessárias de segurança. Um breve intervalo e já voltamos com mais informações imperdíveis. Nosso próximo convidado é mais um especialista em direito do trabalho e vai nos ajudar a entender um problema que afeta muitos trabalhadores. O assédio moral. O juiz André Braga Barreto, substituto vinculado da terceira vara do trabalho de Fortaleza, vai falar sobre esse tema e responder as suas perguntas. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa Minuto do Trabalho. E a conversa promete ser muito interessante. Recebemos em nosso estúdio o juiz do trabalho e coordenador do Centro de Conciliação do Primeiro Grau, SEJUSC, doutor André Braga Barreto. Seja muito bem-vindo, doutor André. Obrigado. Estou sempre à disposição para o que for necessário para colaborar com vocês. Com a experiência do doutor André, vamos abordar temas cruciais para o trabalhador e para a trabalhadora, como assédio moral, trabalho fora do horário de expediente e acidente de trabalho. Tenho certeza que as explicações vão ajudar muita gente. Vamos ouvir as perguntas dos participantes? Eu me chamo Rebeca, eu sou psicóloga da área do trabalho. E eu gostaria de saber como a justiça do trabalho vai lidar com os trabalhadores que precisam estar sempre disponíveis para o trabalho, por meio das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Como a justiça do trabalho vai lidar com esses casos em que as pessoas têm que ficar sempre disponíveis para o trabalho, mesmo em casa, mesmo fora do horário de trabalho? Bem, Rebeca, primeiro, obrigado pela pergunta. É um tema absolutamente relevante e da ordem do dia. O trabalhador, a justiça do trabalho precisa lidar com essas questões com a lei. A lei fala que o trabalhador é remunerado e contra o seu contrato de trabalho o tempo que ele está se ativando diretamente ou à disposição do empregador. Se ele está, seja no local de trabalho propriamente dito, no contexto de um trabalho clássico, ou mesmo à distância, no trabalho que se diga remoto, ainda que por meio de mera rede social, mas está executando ou aguardando ordens, ele está à disposição e, se ultrapassado o limite constitucional de jornada diária ou semanal, a empresa pode ser condenada ao pagamento de horas extras. E ainda é cabível a discussão, por exemplo, se há um turno de necessária disponibilidade daquele trabalhador, às vezes é comum que haja escala de revezamento de sistemas de prontidão, é possível aplicar analogicamente a legislação do trabalhador ferroviário e pagar a hora de prontidão, que seria o equivalente a um terço da hora. Isso vai depender da análise do caso. Me chamo Sara, sou assistente social e gostaria de saber como a justiça do trabalho pode me auxiliar em caso de acidente ou doença ocupacional. Sara, nos casos de doença ou acidente do trabalho, é preciso ver, primeiramente, se há um nexo de causalidade daquela doença, daquela enfermidade que acometeu o trabalhador com o trabalho. Há situações em que, pela própria natureza do trabalho, o próprio INSS faz, nesse sentido, um chamado nexo técnico epidemiológico, ou seja, aquela doença prioritariamente decorreria daquela natureza da atividade. Se estiver fora do nexo técnico epidemiológico, é necessário reforçar essa conclusão, reforçar esse nexo de causalidade com a realização de uma perícia técnica. No caso do acidente típico, que é um evento, uma queda, uma colisão, é necessário também verificar, do ponto de vista factual, qual seria a vinculação, se a pessoa de fato estava trabalhando, isso aí vai ser necessário, a oitiva de testemunhas e até mesmo coleta de dados como vídeo e áudio, a depender daquela situação concreta, e também fazer a aferição de qual seria efetivamente esse prejuízo, por exemplo, gastos com consultas médicas, gastos com reabilitação, a necessidade de afastamento do trabalhador até a recuperação plena dos efeitos, seja da doença, seja do acidente. Olá, eu sou a Elaine, eu sou estagiária e eu curso Gestão de Políticas Públicas. E eu tenho uma pergunta, como o trabalhador que sofre de assédio moral deve proceder? Primeiro, é necessário que nós divisemos os conceitos de assédio moral e dano moral propriamente dito, muito embora o assédio moral possa gerar uma indenização por danos morais. Assédio moral não é toda e qualquer discussão ou eventual xingamento ou altercação que haja no contexto da relação de trabalho, mas sim uma conduta reiterada e dirigida a atingir a integridade psicológica do empregado. Então, o empregado, e aí tratando especificamente do assédio moral, que é aquele empregado que está num contexto de um meio ambiente poluído do trabalho, cobranças excessivas, de forma reiterada, muitas vezes até com uma própria política empresarial, é necessário primeiro que, a depender da própria organização da empresa, às vezes empresas muito grandes que possuem canais de comunicação, de denúncia, para que o trabalhador possa se expressar e faça essas denúncias dentro do contexto interno, até porque muito mais do que a indenização, o grande interesse, o principal interesse é a preservação da rigidez mental do ser humano que está trabalhando e que precisa continuar trabalhando. E, em paralelo ou em última análise, buscar, sim, na justiça do trabalho, a necessária reparação dos eventuais danos morais e até mesmo materiais que tenham advindo daquela conduta patronal. Mais uma vez, outro participante faz sua pergunta e, na sequência, a magistrada Ivane Araújo esclarece a dúvida da trabalhadora. Vamos assistir? Você pergunta e a justiça do trabalho responde. Doutor, eu sou a enfermeira Lili e queria tirar uma dúvida muito importante que ocorre durante o meu trabalho. Eu sou socorrista do SAMU e eu vejo muitos casos de acidente. durante o dia, naquele horário comercial. E aí eu quero saber se é considerado acidente do trabalho esse percurso, da minha casa até o trabalho. Lili, você falou que no seu dia a dia você atende a muitos episódios de prestar socorro para pessoas que sofreram acidente de trajeto. Então, realmente, de acordo com a Lei nº 8213, precisamente o artigo 21, inciso 4, a letra D, ele equipara o acidente de trajeto a acidente de trabalho. O que é o acidente de trajeto? É aquele que ocorre quando o empregado está se deslocando de sua residência para o trabalho, do trabalho para a sua residência. Não importa o meio que ele esteja utilizando para esse deslocamento, tanto a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de helicóptero, de embarcação. O que importa é que tenha havido aquele infortúnio, aquele episódio que faz com que altere a sua rotina de trabalho. Descaracteriza-se um acidente de trabalho se o empregado, naquele itinerário, naquele percurso, ele resolveu parar ali para lanchar, para visitar alguém, para ir no supermercado, e depois ele foi e continuou o trajeto dele. Então, descaracterizou. Bom, então vamos trabalhar aqui com o acidente de trajeto ocorrido. O que é que a pessoa, as providências que ela vai tomar? Inicialmente, é comunicar para a empresa. E essa lei até estipula um prazo que seja de um dia. Mas quando for caso de óbito, alguém da família tem que fazer essa comunicação o mais urgente possível. Bom, então foi feita a comunicação, foi feita a CATE, que é a comunicação do acidente de trabalho. A empresa, ela vai pagar o teu salário como se você estivesse normalmente trabalhando durante aquele período que você ficou afastado para se reabilitar. mas no limite de 15 dias. Porque a partir do 16º dia, já quem vai pagar será o INSS. E a pessoa que fica afastada de 16 dias em diante, ela galga um direito de não ser despedida pelo período de um ano. E isso desde que seja sem justa causa. Chegamos ao final de mais um programa Minuto do Trabalho. Agradecemos imensamente a presença do juiz André Braga Barreto, que nos trouxe informações valiosíssimas sobre o mundo do trabalho. Tem alguma dúvida sobre seus direitos trabalhistas? O programa Minuto do Trabalho quer te ouvir. Grave um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal, com a sua pergunta e envie para o WhatsApp 859-818-56619 ou para o e-mail comunicação arroba trt7.jus.br. A sua dúvida pode ser respondida no próximo programa. Participe! Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri